Hoje eu quero falar com você sobre gestão de segurança, reconhecimento e disciplina operacional. Depois da vinheta, vem comigo. Sistema de gestão maduro e completo possui essa questão de reconhecimento das pessoas que tiveram destaque ou fizeram diferença em alguma disciplina, em alguma rotina, em algum projeto dentro das organizações. Eu costumo dizer que o benefício do reconhecimento, ele gera enormes benefícios, muitas vezes não mensuráveis, né? Que você não consegue mensurar naquele momento, mas ele vai surtir efeitos constantemente. Primeiro que vai ficar na lembrança das pessoas. Segundo, que outras pessoas que não foram reconhecidas também podem ter esse objetivo. Eu quero ser reconhecida num próximo período, então eu vou fazer de tudo, tudo que estiver ao meu alcance, para que também eu seja reconhecido. E para a própria pessoa que foi reconhecida. Eu digo que é um combustível, um bom combustível para as pessoas que normalmente são reconhecidas. Eu, particularmente, eu sempre fui muito desafiado na minha vida inteira, né? Tem gente que fala assim, ah, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu digo sempre o seguinte, um dia eu quero entrar na minha zona de conforto, porque eu nunca fico na zona de conforto. E mesmo que eu esteja, pelas circunstâncias, né? Quando tudo está como o céu de brigadeiro, eu me desafio a não estar na zona de conforto. Isso é uma característica minha, né? Os desafios me trazem alegria. É claro que eu não posso ser também hipócrita em dizer que tem hora que cansa. Você fica com muitos desafios, muitas vezes você fica em evidência. E aí tem aquele ditado, né? Prego que aparece quer levar martelada. Então, fica atento com isso. Cuidado. Prego que se destaca, leva martelada. Agora eu quero falar sobre disciplina operacional. Eu fiz um vídeo, gente, em 2019. Queria chamar sua atenção, vai ficar o card do vídeo aqui em cima, para você assistir depois. É claro que eu estava começando a fazer meus vídeos. Eu estava bem tenso, né? Falando para a câmera, eu não tinha uma iluminação boa, eu não tinha um áudio muito bom. Mas, mesmo assim, eu fazia. Porque eu lembro que eu estudava, né? Os outros vídeos no YouTube, no canal. E as outras pessoas diziam, né? Os YouTubers de plantão, que o mais importante é o conteúdo, né? E não os equipamentos. É claro que chega um momento depois que tudo fica importante. Mas o conteúdo sempre vai ser o mais importante disso tudo. E eu falei nesse vídeo sobre isso. O título do vídeo é Segurança Comportamental. Foi em 2019. Então, assista lá depois, na íntegra. Eu vou dar um spoiler aqui. Vou até ler um trechinho aqui, depois eu comento. Eu até anotei aqui um trechinho desse vídeo. A segurança comportamental, com a segurança do processo, elas tendem a ser consideradas distintas. E gerenciadas de forma diferenciada. Tento sempre torná-las uma única massa, onde construímos os ambientes. Eu tento fazer isso, gente. Eu compreendi estudando, lendo, e também verificando comportamentos, verificando a evolução, a cultura. Dá para trabalhar de forma separada. Você pode até começar a trabalhar de forma distinta, comportamento, de disciplina operacional. Mas depois elas têm que se fundir num sistema integrado de gestão. É isso que as empresas normalmente fazem. Quando as empresas reconhecem, elas identificam, que se você tiver uma disciplina operacional, um sistema de operação daquela empresa com excelência, a segurança vai a reboque. Ela vai junto. Então, eu queria dizer para vocês aqui, e faça o máximo que vocês puderem, para que tenha disciplina operacional, excelência operacional. Porque só assim a gente consegue fazer com que a cultura de segurança mude e que, de fato, os acidentes deixam de acontecer e a gente consiga ter sistemas mais saudáveis e seguros. É isso aí. Faça o que for necessário para tornar os ambientes cada vez mais saudáveis e seguros. Eu quero ler um outro trechinho desse vídeo que eu falei lá atrás. Pensando na continuidade operacional, quando as empresas entendem isso, aí sim começam a mudar a cultura e a segurança e eliminar os eventos indesejados, sejam eles quais forem, ou como sejam denominados. Se caminhar para ter confiabilidade operacional, podemos mudar o foco e a energia para tratar os eventos. Eles são consequências dessa separação de áreas. Então, os eventos que ocorrem, normalmente são porque as áreas são tratadas de formas separadas. Quando você trata tudo isso no sistema integrado, os eventos começam a deixar de existir. É isso. Então, se você ficou até agora e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe na sua rede social. Tamo junto. Aqui, gente, está um exemplo de reconhecimento. Esse reconhecimento eu recebi no par lá em São Luís, quando eu trabalhava lá no Porto. E... 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 Legenda Adriana Zanotto